Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a Delupo Lab, meu nome é Denir. Hoje eu quero te apresentar um aparelho inversor de tensão da Fleck. Então, já curta esse vídeo e se inscreve em nosso canal para acompanhar nosso conteúdo. Pessoal, esse aparelhinho o que ele vai fazer? Ele vai pegar a voltagem de 12V de uma bateria e vai me passar para 220V. Para ele poder trabalhar com qualquer ferramenta, com qualquer lâmpada e ligar nele dentro da tensão nominal dele. Ou seja, esse aparelho, por exemplo, ele trabalha com 300W nominal e aguenta picos de até 600W. O legal é que ele também tem um sistema de proteção. Se acaso eu pegar um aparelho que ultrapasse essa vatagem, ele não vai me danificar o aparelho e nem minha ferramenta. Porque ele tem essa proteção. O que ele vai fazer? Usei, ele não vai deixar ligar. A hora que eu botar um aparelho que ele aguenta, ele trabalha normal. Vamos testar como é que funciona? Interessante dele que ele vem com um acabamento bem feitinho. Quando eu compro esse aparelho, ele já acompanha as garrinhas sem poder ligar na bateria. Então, sempre cuidar da extensão correta, cor com cor. No aparelho, ele vem com o cooler, que é a questão para, se em casa ficar muito tempo ligado, não sobreaquecer o aparelho. Tem um fusivo de proteção. Do outro lado, nós temos o botão liga e desliga. Uma saída de 5V em USB para a gente poder carregar celulares, aparelhos. Os dois LEDs, o verde seria para o aparelho ligado, pronto para funcionamento. E o vermelho, se em casa vier de alguma falha no aparelho. A tomada dele é o famoso 3 pinos, que é o que é utilizado no Brasil hoje. Então, cuidar para não inverter a probabilidade na bateria. Vermelho sempre no positivo. Preto sempre no negativo. E ligamos o aparelho. Ele já me acendeu a luz verde. Agora, se eu pegar, por exemplo, uma ferramenta que tenha 300 watts de potência e ligar nela, ela já vai me funcionar. Se acaso eu pegar lâmpadas, por exemplo, eu também já consigo ligar nela. Agora, em questão da proteção, eu sei que ela não vai funcionar. Mas vamos testar para comprovar se a proteção funciona. Vamos pegar um aparelho que tem 820 watts de potência, ou seja, está ultrapassando a vatagem de trabalho dela. E olha o que acontece. Ela não deixa funcionar. Então, e agora, se ela está funcionando normal, pegamos de novo o outro aparelho para trabalhar com ela e funciona normalmente. Ou seja, não danificou meu aparelho, mesmo ultrapassando o trabalho do inversor. Se acaso, agora, eu pegar, por exemplo, um aparelho mais forte, como, por exemplo, eu tenho aqui que trabalha com 1000 watts nominal e 2000 de pico. esse aparelho mais forte, de 820 watts, e já vai trabalhar. E aí, pessoal? Gostou do vídeo? Então, deixe suas dúvidas aqui no comentário, nos siga em nossas redes sociais e não se esqueça de ativar o sininho para que nos próximos vídeos você seja notificado. Muito obrigado e até a próxima!